O que é a política específica para a nossa população, visto que as pessoas que estão hoje candidatas e que estão na gestão pública do Estado e do município não têm pautado uma política específica para a nossa população nos diversos aspectos, enquanto infanto, juvenil e adulto e da terceira idade. Teremos sequenciado, como foi colocado aí, as falas iniciais do professor Hélio, seguindo o Arnaldo. A posterior teremos Dalma e Priscila. Vamos referendar as falas finais com o chefito e o bispo, que vão trazer informações do âmbito nacional quanto do MNU. Cada um terá 20 minutos, tá certo? De fala. Ao final das falas teremos mais ou menos aí dois minutos para questionamentos e colocações, tá bom? Então eu passo a fala para o professor Helio Flores e fiquem à vontade, apreciem. Certo? Boa tarde para vocês. Professor, a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos e a todos. A nós, né? Agradecer o convite de vocês, do projeto de aventura negra cidadã, aos companheiros de mesa. E me coube falar aqui um pouco da imprensa negra, especialmente o jornal Quilombo. Democracia e racial também se saem que as questões do povo negro, as questões raciais mais caras não são colocadas, né? A gente que trabalha muito tempo para essa temática aí, tentando confundir o mecanismo limite, o mecanismo de invisibilidade na questão da ação do Brasil. Isso não chega a ser surpreendente. O importante é que a gente possa ver a renovação. Uns pouquinhos, eu vejo jovens estudantes aqui, como o Mário, a Priscila, a Maria, a Maria. Então isso é importante, a renovação sempre dos quadros, né? A perspectiva de ampliar o debate, continuar a luta. Isso aqui é o que parece ser fundamental, né? Quanto à imprensa negra, né? Como vários outros assuntos que envolvem, assim, a criação e a produção cultural, científica da população negra brasileira, você pega, por exemplo, a história da literatura, né? Os grandes manuais da história da literatura, você não encontra escritores e escritoras negras, né? E sabemos que tem desde o século XVIII. Da mesma forma, a imprensa. Um manual famoso sobre a história da imprensa no Brasil, do Werneck Sodré, né? Clássico do marxismo brasileiro, da esquerda e da própria ideia de revolução do Brasil. Não tem uma linha sobre imprensa negra, estudar, não vai confirmar essa minha informação depois, né? E há poucos trabalhos sobre imprensa negra. Imprensa negra, ela surge no século XIX, no contexto ali do que o Clóvis Moura chama de escravismo tardio, de 1858 e 1888. Nós já vamos encontrar alguns jornais negros em São Paulo, Rio, Porto Alegre, por exemplo, né? A aurora da liberdade, já ali na década de 1879, figura do primeiro mundo. É claro que a imprensa negra, ela é mais estudada em São Paulo, né? Então, há um texto, digamos assim, fundador, um texto de caráter acadêmico que vai estudar a imprensa negra, é o Roger Bastidi, né? Seu primeiro a estudar um texto clássico, publicado em 1951. Depois tem o Florestan Fernandes, com a integração do negro na sociedade de classe, onde ele, no volume 1, né? Ele faz uma discussão sobre os movimentos negros da primeira década, da primeira metade do século XX, né? E também traz uma série de informações sobre a imprensa negra, inclusive até entrevistou alguns fundadores desses jornais, né? Então, em São Paulo, por exemplo, surge a Pátria, em 1889, que é considerado o primeiro jornal negro, no sentido, assim, de estudos, né? Que o Roger Bastidi encontrou, o pessoal foi dizendo que era o primeiro, aquela coisa toda. Tem o Menelique, que é de 1913, também em São Paulo. E depois, em 1924, surge um jornal, assim, essa primeira fase, né? Do fim de 19 até, pelo menos, 1922, é uma fase em que os jornais, fundados, geralmente, por trabalhadores negros, né? Tipócritos, alfaiates, sapateiros, né? Marcineiros, operários negros. Esses jornais têm uma preocupação em formar, digamos assim, um núcleo de informações sobre a população negra, festas, bairros, estudos, dados culturais, eles são, os especialistas acham que essa fase, ela é, digamos assim, com todo aquele aparato de desegregação daquela sociedade, que o professor vai chamar, né? A integração do homem, a população negra num capitalismo brasileiro mais acentuado, né? De caráter mais urbano, né? Essa população negra, então, ela também migra para as grandes cidades, e ali começa a se reorganizar, né? Em termos de comunidade mesmo, em termos de população urbana, né? Então, isso gera uma imprensa, digamos assim, procurando caminhos, né? E procurando uma aglutinação comunitária e social. Seu espectro político, ele é, parece ser limitado por esse sentido maior de reagregação, construção de uma comunidade urbana, né? E, às vezes, e muitas vezes, ter ofício, sapateiro, ferreiro, tipógrafo, aquela coisa toda, os intelectuais, os primeiros intelectuais negros, surgiram ter essas lutas, né? Essas tentativas de reorganização social. Em 24, surge um jornal muito interessante, que o Clarim da Alvorada, né? Tem um jornal do José Correia Leite, que é considerado, primeiro, um jornal negro compatível no sentido político da expressão, né? Digamos assim, já é uma imprensa com uma preocupação e com um objetivo de organizar um pensamento negro, né? E que, e tem claras preocupações em juntar uma intelectualidade negra para, digamos assim, combater a política republicana, né? Fazer presente nesse debate político, nesse debate intelectual, e falando em torno já de uma população negra, né? Ou, expressão da época, homens de cor, ou ovo negro, né? Nos anos 30 surge, claro, a Frente Negra Brasileira de 31, e em 33 é fundado o Jornal da Frente Negra, que é a Voz da Raça, né? Um jornal que dura até 36, é um jornal muito importante, porque é a expressão, o primeiro grande movimento de massas, né? Uma da população negra do Brasil, a chamada Frente Negra Brasileira, várias tendências dos estados, nas regiões e tudo mais, né? Depois, há, claro, há uma dissidência, forma-se a Frente Negra Socialista, né? Aí temos o Estado Novo, e essa redemocratização de 44 e 45, ela é expressiva do ponto de vista da, de uma expressividade negra, no pensamento, nas artes, né? Na escrita, surgirá com a criação, não tem, é, de artes como é o Frente Negra, em 44, E tem uma série de, uma série de atividades muito intensas, até o seu fechamento, em 1968, mas que em 48, então, funda-se o tema que foi solicitado, mesmo a, 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 a criação do jornal Quilombo, né? E é um jornal, é, criado no Rio de Janeiro, ele dura, ele, em 1948, 49 e 1950. Já há três anos, né? Ali tem, nós temos, nós temos as edições todas dele, digitalizadas e só pode colocar a primeira página. E também a edição, a edição Faxine, que saiu há pouco tempo, em 2003, né? E, e o jornal Quilombo, então, ele tem se tornado, assim, um, é, um importante documento para a história da população negra do Brasil, é, do século XX, né? Eu estudo mais do século XX, e ele é um, é um marco na história intelectual do Brasil, ele é um marco na história da imprensa do Brasil, e embora os estudiosos sobre imprensa, né, o jornal não aparece, mas, felizmente, nos últimos 15 anos, nós, nós já temos algumas pesquisas, né, e, recuperando essa importância do Quilombo, e, digamos assim, construindo um marco, um novo marco interpretativo, não só para a história do Brasil, mas também, é, para a história da escrita negra do Brasil, né? É um jornal fundado dentro do TIC, como disse, o Teatro Experimental do Negro, aparece, muito aí, por exemplo, textos do Abdias Nascimento, do Aron do Campos, do Guerreiro Ramos, da Beatriz Nascimento, Maria Nascimento, enfim, não é? Nós podemos pegar ali, assim, uma primeira geração, né, digamos assim, é, desses intelectuais negros que vão, é, a partir do Quilombo, fazer uma série de atividades de, digamos assim, é, fugiu a expressão, mas, uma agitação cultural e política, né, em torno da noção de, em povo negro, e, especialmente, porque esse, esse pessoal todo, no TIC e no, no, no Quilombo, esse pessoal vai, digamos assim, divulgar, né, vai interpretar e vai, digamos assim, elaborar uma, uma interpretação brasileira do movimento da negritude, que é um movimento mundial, que acontece na África, acontece no Caribe, acontece nos Estados Unidos, acontece nas metrópoles coloniais da Europa, nos anos 30 e 40, né, aparece no Quilombo, por exemplo, as primeiras traduções, né, de textos, é, da negritude, de Leopoldo Seymour, da IMCZ, né, do Leão Dama, né, são os fundadores do movimento estético-político, chamada negritude, então, né, é, a negritude aparece nas páginas do Quilombo, né, não só essa negritude, conteúdo africano e diaspórico, mas também esses, esses pensadores, esses escritores, esses jornalistas, esses políticos, esses artistas, estão também, neste momento, criticando a democracia racial e a ideia de mestiçagem, e trazendo para o Brasil esse conceito, chamado negritude, que arricou, né, vai ser, digamos assim, o fundamento, a categoria primordial para a construção da independência dos países africanos dos anos 50 e 60. A negritude e o pan-africanismo vão ser os dois modos para as revoluções africanas que geram a África moderna, a África contemporânea, surgida aí nos anos 60 e 70. Então, o Quilombo é muito importante, assim, para quem está discutindo uma política antirracista, por exemplo, quem quer discutir educação, né, quem quiser discutir população negra contemporânea, né, é pelo Tim, pelos pais do Quilombo, por exemplo, que tem um programa sobre, digamos assim, o direito à educação da população ou da juventude negra, por exemplo. Hoje, que a gente discute muito, cota, ação afirmativa, política pública, as páginas do Quilombo já trazem isso, discussão, né, na época, hoje, o campus era estudante, dava dois ou quatro artigos deles, exigindo alunos negros, colégios militares, nas faculdades, exigindo, hoje diríamos, cota, ações afirmativas, lá, como se dizia, eles reivindicavam que combatendo a ideia de democracia racial, nem combatendo uma concepção de Estado brasileiro, de república, eles exigiam, não é, que esse Estado abrisse vagas, abrisse escolas, né, e que a república fosse capaz, né, de garantir direitos à população negra. Exigiam, também, uma lei para punir o racismo, né, as páginas do Quilombo, a gente percebe tudo isso. Essas grandes lutas históricas, das quais, é, digamos assim, vão aparecendo na Constituição de 88, aquilo que está como demanda, como exigência, como crítica, né, como, é, reivindicação, muitas delas estão nas páginas do Quilombo, muitas dessas, desses direitos vão ser assegurados na Constituição de 88, né, muitas vezes com a, é, digamos assim, é, signatários dessa geração dos anos 40, como o próprio Abdias, né, e o Guerreiro Nelmo já tinha falecido, e a Três Nascimento também, né, mas alguns signatários tiveram, digamos assim, a fortuna de ver, né, aquelas suas lutas dos anos 40, consagradas na Constituição de 88. Por exemplo, a criminalização do racismo, e aí era uma exigência desse grupo que fundou o Quilombo lá nos anos 40, né, dessa, eu chamo essa geração negritude do indignista, né, uma geração que traz para o Brasil, né, interpreta no Brasil e organiza no Brasil o movimento da negritude, né, e essa geração nos trouxe para finalizar, depois vai ser o debate, a conversa de todos, essa geração nos traz um legado muito importante, né, e o jornal Quilombo é muito importante em função disso, né, as próprias ações afirmativas que nós achamos uma conquista hoje, uma conquista, digamos assim, problemática, mas, de certa forma, ela está aí, né, os estudantes negros e professores e jornalistas já também exigiam, né, currículos, conteúdo de história da África, vagas nas escolas públicas, privadas e militares, enfim, isso é um legado que, eu diria assim, pequeno legado que nós estamos hoje, de certa forma, que nós conquistamos, né, e que nos cabe defender e fazer avançar isso, né, esse sonho, essa geração do Quilombo, do jornal Quilombo, essa geração negritudinista, né, brasileira, que, digamos assim, enfrenta, né, gente, enfrenta nos anos 40 o quê? O grande mito da política brasileira, né, que é a democracia racial, ela está se consolidando como uma grande ideologia e amálgama da nacionalidade brasileira, nos anos 30 e 40. eu sempre digo assim, não é, não foi a academia que vai fazer a primeira crítica à democracia racial e à ideologia da missaia, né, exatamente essa geração da negritud, né, essa geração que funda o Teatro Firmamental do Negro e essa geração que funda e escreve no jornal do Quilombo, que vai fazer a primeira crítica, né, à democracia racial e à ideologia da missaia. Depois dos anos 50, sim, que Florestan Fernandes, através de uma reflexão acadêmica, fará a primeira crítica, digamos assim, acadêmica a esses dois conceitos, né. Então, para terminar, eu diria que felizmente ele está republicado, nós temos agora um projeto que fizemos também, que o Alessandro encampou e o Ney encampou, né, que ele está agora, está totalmente digitalizado, né, Alessandro? E vai ser disponibilizado para todos aqueles que quiserem, pode ser depois do site do Ney ou também no site do Ney, né, vai se tornando assim um acervo, né, eu diria assim, um rico acervo e um grande legado dessa geração que, digamos, nos antecedeu, né, na reflexão, no pensamento e na luta antirracista na sociedade brasileira. Ficaria por aí, então, dando uma vez ao próximo. Agora, fala para você, que eu posto com a náutica do grupo, certo? É, 20 minutos, e está com você, né, com a vontade. Boa tarde a todos, integrantes da mesa, tenho uma grande satisfação estar aqui, e poder compartilhar convosco um pouco da nossa realidade na África, concretamente, que nem o sal, né, para dizer que, de facto, a África está vivendo uma fase de muita conturbação política, tanto política doméstica, assim como na política internacional. vocês acompanham pela mídia, né, o que acontece quando há qualquer conflito interno, quem vai oferecer as soluções são os países da Europa, Estados Unidos. Isso é muito lamentável para nós, que somos africanos, e demonstra uma certa dependência na resolução dos problemas. E essa dependência ficou muito plasmada nos conflitos que acontecem na África, caso da Líbia, da Costa do Marfim, problema eleitoral interno, a França chega, toma uma atitude à margem das Nações Unidas, e aí a comunidade internacional passa a sociedade para a França a resolver os problemas da Costa do Marfim. E vejam que isso não resolve o problema, pelo contrário, os ódios são guardados, e isso vai se refletindo nos golpes de Estado. Porque quando não tem como haver uma retaliação por via de política internacional, aí começam os pequenos grupos, facções, desestabilizando os governos. Então, isso ficou muito claro no caso da Costa do Marfim, que deu um problema entre Angola e Costa do Marfim, e que a consequência disso vai desembocar no problema da equinebição também, o recente golpe de Estado. Como vocês veem, como essa medida da comunidade internacional de intervir, sendo, entanto, ouvir os atores principais do problema a nível do continente, passa por cima da União Africana, por cima das organizações subregionais, que também perderam um pouco de credibilidade, dado essa questão de escassez de recursos financeiros. Então, muitas lideranças ficam dependentes do financiamento internacional dos países a nível bilateral, Europa e Estados Unidos. E em qualquer conflito, eles chegam já tentando colocar soluções, porque a maioria das lideranças dos países já tem um compromisso moral e financeiro com esses países. Então, fica um pouco difícil a situação da resolução do problema. E para isso, logo de início, diria que, de fato, essas soluções não são viáveis e não são duradouras, são momentâneos que depois vai arrebentar na frente, como sempre tem acontecido. Portanto, nós, enquanto africanos, precisamos criar novas estratégias de luta. É o neocolonialismo que está acontecendo, entende? Mas de outras formas, sem opressão física, mas sim por via econômica e por via de cooptação a nível de política internacional. E aí, a África contemporânea passa a ser apresentada numa fase muito conturbada no âmbito político, social e também no âmbito econômico tem sido muito procurada pelas grandes potências e as potências emergentes. No âmbito político, podemos verificar que no continente os focos de conflitos político-militar que assolaram vários países, caso de Guiné-Bissau, Mali, pode estar o que aconteceu no Mali, em Guiné-Bissau, em abril, caso de Sudão, Sudão do Sul e Sudão, caso de Nigéria, que tem um conflito religioso, entende? Que toda hora você tem explosões de bombas, mas tudo isso está acontecendo num continente recém-libertado em termos de colonização. década de 60 até 80 ainda, alguns países estavam se libertando do jogo colonial. Só que, se a gente for procurar a contribuição dos nacionalistas, dos pan-africanistas que lideraram a luta pela independência, vemos que temos muito o que aprender com as lições dessas lideranças. e que hoje, não sei se, por questão de institucionalização das repúblicas independentes, perdemos um pouco aquele ânimo da unidade. Se perdeu um pouco e a nossa geração tem uma responsabilidade de lutar. Não é fácil, eu digo não é fácil porque eu acompanho, vivo isso, como somos cooptados a nível dessas questões e isso acaba com uma consequência um pouco mais grave para o continente. E, a nível social, aumentou muito o índice de pobreza no continente africano, apesar da pobreza que é um fenômeno mundial, mas, no caso da África, constitui uma grande preocupação a desigualdade social. Por isso, há toda uma necessidade que os governantes colocam grande atenção nessas questões, sobretudo transferência de renda, há muita concentração de renda. Em todos os países, chega na Guiné-Bissau, você vê um grupo de elite concentrando o poder econômico e a maioria numa dependência econômica financeira e sem investimento na educação. Chega agora também, é um boom econômico, um desenvolvimento, assim, os grandes centros urbanos, você vai nas outras províncias, assim, a maior parte da população está com escassez de acesso às ruas urbanizadas, saneamento básico. Nós sabemos que é um passo lento, é um processo, mas também poderia-se redistribuir melhor os recursos. Há essa possibilidade. E não faltam cérebros para a África, agora, falta um investimento para atrair esses cérebros, que estão muito fora do continente africano. E, portanto, a nossa geração também tem este desafio de participar na renovação da classe política africana, mas uma participação com mais responsabilidade. Eu me sinto nisso, apesar que não é uma coisa fácil, quando nós criticamos os nossos dirigentes, temos também que analisar os nossos comportamentos ainda enquanto movimento da sociedade civil. Então, por isso, cada nossa ação tem uma responsabilidade e uma lição a passar para uma geração de idosos. E em termos econômicos, a África tem sido muito procurada pelas grandes potências. Por exemplo, os Estados Unidos tem uma grande empresa em São Tomé e Príncipe para a exploração de petróleo e já desembocou muito dinheiro para programas sociais. Em partes é louvável, mas em outra parte também os Estados ficam um pouco condicionados. Isso também tem um problema. Por isso, a geração política precisa, de fato, ser renovada para pensar melhor a política do Estado como forma de gerar benefícios para a própria sociedade africana, no caso concreto de Inegissal. E houve também um crescimento econômico a nível da África nos últimos 10 anos. A Angola está lá nesses países, Nigeria está, Cabo Febe também, não tem grandes recursos, mas aplicou bem, tem aplicado muito bem os apoios internacionais e um bocado de riqueza que tem, tem gerido muito bem e hoje tem uma qualidade de vida louvável a nível do continente. Já ganhou vários prêmios internacionais. Isso é muito importante. Só que esses crescimentos a nível de venda de petróleo, de gás, pauchite, ferro, fosfato, você não consegue ver de uma forma expressiva em massa a transferência dessa riqueza para os programas, os projetos sociais de desenvolvimento. Então, é um problema que a nova geração precisa, de fato, engajar e deixar também de pensar que a política é um algo nocivo, tudo é sujo. Então, se nós não participamos, pegando exemplo dos que nos antecederam, grande líder Patrício do Mumba, que lutou muito e foi traído pelos próprios companheiros por cooptação dos países centrais, então, vai ser difícil, de fato, de encontrarmos um só para os nossos países. Esse é o caso da Guiné-Bissau. Depois da independência, a Guiné-Bissau, acho que para os que estão aqui, deve ser que todo mundo já está bem situado sobre a Guiné-Bissau, onde fica situado, costa ocidental da África, população de 1 milhão e 548 mil e 159 mil habitantes. Segundo o último recenseamento feito pelo Instituto Nacional de Estatística e Censo, em 2009. A Guiné-Bissau, depois da independência, Amílcar Cabral tinha pensado uma federação entre Guiné-Bissau e Cabo Velho. Depois que ele morreu, assumiu o irmão Luiz Cabral. Então, esse projeto começou a sofrer ruptura, porque alguns caboverianos não aceitavam liderança de Luiz Cabral e alguns guinenses achavam que Luiz não tinha condição de governar Guiné-Cabo Velho. Então, nos primeiros três anos, havia uma gestão compartilhada entre Guiné-Bissau e Cabo Velho. E houve vários problemas dentro do PAGC. Os problemas mal resolvidos desde o tempo da luta da libertação, tudo foi feito pelo Portugal para poder atingir a América-Cabral. E nisso, houve várias intrigas que culminou com a morte de América-Cabral. E esses problemas mal resolvidos continuaram depois da independência. Houve propostas para acabar com pena de morte, porque pena de morte morriam mais os de Guiné-Bissau e aí em Cabo Velho não foi aplicado. Por quê? Se acaba, se é uma federação, então acaba para todos e não para um. Então foram dando expressões, problemas mal resolvidos que desembocou no golpe de 1980 em Guiné-Bissau. Veja, começou o círculo de golpes de Estado. Círculo de golpes de Estado de 1980, comandado pelo João Bernardo Vieira, conhecido como Nino, derrubou Luís Cabral, que já vinha com alguns projetos de industrialização, com indústrias de base na Guiné-Bissau. Naquela época, a Guiné-Bissau já tinha montagem de cá, de Volkswagen, fábrica de transformação de madeira, de transformação de polpa, de fruta, já havia complexo agroindustrial de comerec, que trouxe vários problemas, porque o Senegal não tinha, Guiné-Conacri não tinha, e a Guiné-Bissau, recém-independente, começou a crescer muito rápido, pelo visionário Luís Cabral. Então, o golpe de 1980 teve muita influência do Senegal, com a liderança de Segor, e do Segur Touré, no Senegal, e da Guiné-Conacri. Então, toda essa situação, Luís Cabral não conseguiu também gerir essa situação para conter as ilas internas. E aí, houve golpe de Estado, em 1980. Em 1984, houve uma tentativa, dizem, suposto golpe de Estado, onde foram assassinados vários quadros. E, acima disso, muitos quadros bem rodados a nível da administração colonial foram expulsos porque os que vieram da luta, da libertação, exigiam para participar no processo de governabilidade. Mas só que não tinham experiências para gerir a máquina estatal moderna. Então, as falhas começaram a aparecer. E esses quadros que trabalharam na época colonial, foram para Portugal pedir as suas reformas, que eram direitos deles. Como alguns calverneanos que fizeram a mesma coisa. Só que os calverneanos não expulsaram. Foram pedir a reforma, ganharam e voltaram para Calverne para trabalhar. E aí, a Guiné-Bissau continuou com o ciclo de golpes de Estado. E em 98, houve o conflito civil e militar na Guiné-Bissau, que derrubou Nino Vieira em 7 de junho. Depois disso, em 2003, outro golpe de Estado derrubou um presidente eleito. Depois disso, em 2010, houve uma tentativa de um governo eleito para derrubar, mas não vingou por conta da pressão internacional antecipada. e em 2012, eu ainda estava em Bissau, aconteceu um golpe de Estado. É um golpe de Estado que teve várias vertentes na concepção do golpe. Uma questão geopolítica e um problema interno. Os militares não querem ir para a reforma, porque houve um projeto de reforma no setor de defesa e segurança, o qual eu trabalhei como técnico na elaboração de programas de reiniciação e reintegração e fundo de pensões para os que vão para a reforma. Então, como não queriam, a oposição que está fora da cúpula do poder, aí ficava sempre incentivar os militares para não irem à reforma. Angola entrou nesse processo mediante uma cooperação aprovada pelas duas assembleias. O Brasil entrou também, deu financiamento para a construção de centro de treinamento. Portugal entrou com a formação. O Brasil não só com a formação, mas também com a construção de um centro de formação. A União Europeia entrou, gastou mais dinheiro para pagar os europeus que iam lá como quadros para ajudar na reforma do que mesmo para investir nas infraestruturas e nas ações mais diretas. Entende? Saiu, ficou a nível bilateral. e a nível bilateral foi mal gerida porque a Nigéria viajadora de palhaço da África Ocidental sentiu muito mal ver o investimento angolano na Guiné-Bissau sobretudo apoiando na reforma para poder por fim os ciclos de golpes de Estado. Dar reforma e dar dinheiro e reestruturar as forças armadas de defesa e segurança e justiça. E isso não foi bem visto. a nível geopolítico a Nigéria jogou o OVT artigos que mostram as secretas nigerianas trabalhando em parceria com algum grupo de cúpula militar para fazer o golpe. E acabou acontecendo o golpe e isso deu um problema internacional que a CPLP o país que fala português viraram as costas da Guiné-Bissau não reconhece esse governo atual e o Brasil não reconhece esse governo atual mas a cooperação do Estado continua mas apoio ao governo atual isso foi retirado da água um governo ilegítimo e nessa base nós enquanto jovens temos uma grande responsabilidade e eu fui convidado para participar desse governo eu recusei porque eu entendi que estavam me cooptar que estávamos fazendo um trabalho social muito importante capacitação criamos uma organização em exercício de cidadania então queriam mostrar para a comunidade internacional que fizeram o golpe mas estão aproveitando os quadros aí eu recusei não ia também abrir mão do meu estudo de mestrado para isso então qual é o desafio nesse caso a nossa organização subregional praticamente foi desmoralizada porque deu razão na mediação do conflito aos golpistas tanto que nomeou um presidente contra a vontade do povo guinense comandado de nações unidas um dois unilateralmente não ouviu outros parceiros internacionais como a cpnp países que falam português entende então foi um problema essas lideranças a nível subregional e a nível da união africana perdeu um pouco de credibilidade entre si entre os governos bilaterais há uma rixa entre eles então é um problema sério a se resolver e tem que começar a ser resolvido por nós primeiro passo só que a nossa geração muitas vezes também apoia o golpe eu vi quadros apoiando o golpe dizendo não é a primeira vez não é problema é problema sim porque o golpe mexe com o meu futuro futuro do meu irmão dos meus filhos a geração vindo portanto eu não posso apoiar o golpe é incompatível por isso eu recusei cargo mas vi colegas apoiando o golpe dizendo que muito bem porque o outro estava roubando o outro estava roubando mas não é a forma para resolver o problema o Brasil teve essa experiência lutou e está lutando mas conseguiu superar muita coisa portanto a responsabilidade dos golpes do Estado está em dois grupos não na comunidade internacional apesar de todas as interferências erradas mas está nos próprios vinienses está na classe política e também na classe castrense os militares que por sinal estão envolvidos com narcotráfico até ao pescoço o grande problema avião sai da América Latina Venezuela Colômbia a terra com autorização da búlula militar e o governo não ousa falar nada muito obrigado o terceiro momento agora a palavra fica com o Dalmo fique à vontade Dalmo com o senhor ok obrigado pessoal pelo convite quero dizer inicialmente que esse momento agora à tarde aqui ele é um momento importante que nós precisamos multiplicar como espaço de diálogo mesmo de troca e que eu tenho sentido falta nos últimos anos aqui na cidade pois talvez eu ocorra num âmbito mais fechado mas eu acho que a gente pode investir nessa discussão de uma maneira mais ampla vamos dizer assim tentando inclusive agregar pessoas lideranças ativistas de várias de várias frentes para estar potencializando essa essa discussão para nós ela ela para mim funciona como um instrumento de me dar conjuntura para entender a atualidade a realidade então eu acho que a gente escutando as vozes escutando as informações de vários várias fontes a gente consegue estar mais centrado na discussão que a gente quer fazer então gostaria de parabenizar os organizadores pela iniciativa e falar de comunicação e de mídia e de imprensa nessa perspectiva ela primeiro requer realmente esse resgate histórico que já foi feito pelo professor para a gente situar um pouco a evolução da nossa atuação entendendo a comunicação social entendendo o uso da mídia das mídias como estratégia de empoderamento social então vou enfocar vou focar minha fala nessa perspectiva de usar a comunicação como esse instrumento de tornar o cidadão afrodescendente presente na vida social na história da nossa sociedade no nosso cotidiano né queria dividir então essa percepção em dois momentos o negro como notícia e o negro como fazedor de notícias certo para a gente ter uma diferenciação aí na nossa posicionamento nessa atividade social importante que é a comunicação e a imprensa de um modo geral eu gostaria primeiro de falar um pouco da questão das políticas públicas haja vista que o Brasil passou recentemente por um processo de avaliação de políticas públicas em comunicação que é uma área muito fechada muito difícil de ser democratizada para você ter ideia o país passou por uma redemocratização depois do período ditatorial mas a nossa comunicação ainda usa um marco legal que foi engendrado durante o período da ditadura então nós usamos hoje uma lei obsoleta uma legislação que inclusive está fora da realidade por conta dos avanços tecnológicos do surgimento das várias tecnologias de comunicação mas estamos usando uma legislação que não resolve mais e essa legislação ela é excludente do ponto de vista da participação da diversidade de vozes na mídia e na comunicação pública então aqui na Paraíba nós também realizamos uma conferência de comunicação em 2009 e nessa conferência foram apontadas algumas algumas pendências emergenciais nessa área no ponto de políticas afirmativas que foi discutida em todas as etapas das conferências municipais aqui nós fizemos duas uma em Campina Grande e outra aqui em uma pessoa uma estadual depois dessas duas e fizemos e fomos para o nacional mas tiramos praticamente o seguinte garantir concessões de rádio e tv para as comunidades tradicionais entendendo não só os quilombolas mas outras comunidades tradicionais que precisariam ter garantido a concessão de rádio e tv que hoje é uma burocracia imensa para se conseguir isso inclusive amanhã eu queria convidar vocês para amanhã estar fazendo uma ação lá em Mitoaçu de implantação de uma rádio comunitária depois de todo um trâmite eu acho que amanhã vai colocá-la no ar de forma legalizada e para iniciar um processo lá naquela comunidade garantir a paridade racial e de gênero na publicidade porque nós não nos vemos ainda na publicidade né você pode reparar mesmo agora nas propagandas que estão na tv a cara negra é muito difícil ainda e quando aparece é de forma de forma depreciativa garantir percentual nos sistemas público, privado e estatal para programas que tratem da história da África então a gente vai trazer a discussão da educação para a comunicação certo e e da população de origem africana no Brasil considerada a lei de 1639 seria então fazer essa transposição da lei para também para o universo da comunicação principalmente em rádio e tv garantir a participação do movimento negro LGBT matrizes africanas agremiações carnavalescas quilombolas ciganos índios mulheres juventude no conselho de comunicação social e demais órgãos de regularização de regulação João Pessoa vou situar apenas aqui o município tinha um projeto de conselho de comunicação que nunca foi foi até passou pela câmara uma discussão mas depois o empresariado local entrou com uma liminar na justiça e essa e essa proposta do conselho de comunicação não vingou nem no município nem no estado paraíba no artigo 5º diz que o estado deve criar um conselho de comunicação também para gerir algumas coisas da própria comunicação da máquina estatal mas também da gestão dos meios de comunicação da concessão de rádio e tv e da propaganda institucional paga pelos nossos impostos que o governo o governo gerencia de forma sem controle vamos dizer assim garantir políticas específicas de inclusão digital para as comunidades tradicionais questão da internet criar penalidade específica para combater o racismo o machismo e a homofobia nos meios de comunicação ou seja seria uma política de penalização mesmo dos crimes de racismo na mídia por exemplo o que é o portal colaborativo usando a mídia social da rede do NING onde todo e qualquer usuário cadastrado no NING no condenador ele pode fazer seus postagens na sua produção de conteúdo seja enfim qualquer lógico que passa por um ateliado tem que ter uma aprovação dos administradores mas você pode postar livremente o que você achar interessante lógico de acordo com 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 tem minimamente do correio na rua e aí há compartilhamento de vídeos de fotos de artigos já ele só dura também acho que tu não conhece também que colabora de vez em quando com textos bastante legais aí abre literatura cinema saúde moda emprego negócio beleza tecnologia são os mais diversos assuntos como tem vários colaboradores mais de 7 mil colaboradores inclusive de outros países como chato ninho angola senegal frança peru e quênia então os assuntos que vai encontrar nessa rede do ninho é o mais diverso possível e tem 37 mil exaustes citações e artigos no google procurar sempre tem mas vai ter alguma coisa no google relacionada ao correio na rua essa é a interface do correio na rua da rede do ninho na qual você se cadastra essa é a minha parte você se cadastra e lá posta o seu conteúdo ali tem o adicionar conteúdo que é essa maquinazinha de datografar do lado e aí você posta a notícia e aí o administrador vai observar a sua notícia e vai aprovar ou não mas normalmente não sofre nenhuma restrição não mas aí em 2012 o Instituto Miguel apresenta a proposta de expansão inicialmente era algo tinha mais coisas relacionadas à cidade de Salvador porque os colaboradores são de Salvador e o portal governador ele entra nesse processo de expansão com a seleção de nove jovens um em cada estado do nordeste brasileiro para contribuir de forma digamos exclusiva com relação ao estado a três estados contribuir no no portal e a rede de comunicadores foi formada agora em março passou por um processo de formação junto com o Instituto Estive Bico no programa de formação de liderança na equidade racial que é o programa Coeto Isacoeto afim de potencializar a circulação de informações sobre os estados nordestinos regiões com maior contingente negro do Brasil e ainda com pouca visibilidade dos tradicionais veículos de comunicação essa seleção aconteceu de forma bastante democrática houve uma edital onde os interessados interessados se inscreviam e aí faziam uma entrevista via Skype com os coordenadores do Instituto de Mídia Rébica e aí tem uma foto que foi um intercâmbio que a gente fez com o pessoal lá do Nordeste Amaralina em Salvador que eles têm um blog que é Nordeste Eu Sou que vincula notícias da comunidade do Nordeste Amaralina em 2012 agora no dia 30 o Renan Gô ele vai se tornar um SAG é aí que encaixa a questão dos colaboradores a nível estaduais dos colaboradores estaduais nessa nova proposta não é que a Reding vai deixar de existir mesmo porque é contribui muito para o fortalecimento das nossas questões das pautas da comunidade negra mas houve a necessidade de criar um SAG justamente para fortalecer ainda mais as nossas pautas e aí que os correspondentes entram como colaboradores exclusivos das notícias dos Estados naquele outro naquele outro portal todo mundo pode colaborar aqui nesse que serão exclusivos de quem é correspondente e os outros colaboradores que estão nos vitoriais que aí são informações diversas enfim no mais é isso e aí para responder qual que seja a dúvida eu disse que minha presença seria bem rápida e com relação a Paraíba eu percebo que essa estratégia do Instituto Mídia em ter correspondência em um encarço de Estado é muito muito satisfatório porque na Paraíba como o Dalton falou a possibilidade é muito pouca muito de respeito às nossas demandas se é para uma pauta digamos num jornal da Paraíba é uma dificuldade tremenda o trabalho do Mídia eu sei que é difícil para caramba mudar um evento nosso digamos na matéria do do jornal da Do Rei ou da Paraíba e o Correio na Gol contribui muito nesse sentido o processo de fortalecimento dos movimentos de visibilidade da população negra em contraponto com essa com essa mídia que é opressora racista homofóbica sexista machista que a gente se depara todos os dias todas as horas nos grandes veículos de comunicação é isso legal campanha sobre a questão das cotas raciais dentro da Universidade Federal do Ceará e de lá para cá teve alguns elementos que facilitaram muito essa questão das cotas que foi a aprovação do Senado do Senado e a possível sanção da presidência da República e durante esse período a gente tem tido alguns debates em diversos lugares um ano a galera das escolas privadas a pequena burguesia local e também nacional começaram a se fervilhar com aquela notícia de que eles iriam perder parte de seu privilégio na junta da Universidade e além disso a própria Universidade alguns professores da Universidade usando essas mídias elas vêm também se contrapondo colocando a questão da autonomia da própria Universidade que está sendo quebrada através da lei da obrigatoriedade das cotas na Universidade e nisso tem surgido algumas perguntas principalmente entre os nossos companheiros anarquistas do Estado alguns partidários do PC e algumas pessoas de quem é como seria esses negros quem é esse negro entrando numa questão chamada de auto-identidade ou o apontamento do Estado em relação quem é e quem não é negro aí volta novamente a discussão lá de Brasília da Unipê aquela coisa toda de ser quem é negro no Brasil e isso contribui muito com a discussão do próprio genocídio e desse extermínio dessa noção de comunidade o PNAD o PNAD ele só ele trabalha em se mandar auto-declaração porque o PNAD entrevista geralmente as pessoas que estão vivas ainda ou semi-mortas no caso e já o mapa da violência não o mapa da violência quando ele trabalha a questão do extremo da juventude ela não pode não tem como chegar e perguntar a cor ou a quem aquela pessoa a qual etnia aquela pessoa aquele jovem aquela mulher ela se declara cê-lo e essa contradição ela é rompida através do mapa da violência porque o mapa da violência ela estabelece ela tira ela nos traz dados de quem é que está morrendo de quem é que está na ponta da bala quem é que sofre a opressão e quem é que está sendo exterminado diariamente no dia a dia e aí nós temos algumas discussões dentro do movimento do movimento negro diante de diversas entidades diversos grupos entre a essa questão da autodeclaração e da não autodeclaração e que essa autodeclaração é o que serve para a questão das contas em si aí nos vem a questão de como é que essa galera está morrendo ela está morrendo elas se autodeclaram negras elas não se autodeclaram negras ou como é que essa galera está morrendo e essa galera ela é uma galera negra independente de se ela tem se autodeclarada negra ou não algumas pessoas conseguem identificar quem é negro e quem não é quando ela quando é um momento de quando é um momento de um extermínio ou não é um momento que tira de identificação em relação quando você está passando quando você está dentro de um estabelecimento levado ou público você logo é notada a diferença entre negros ou não mas quando em relação a direitos esse critério de raça e etnia no Brasil ela fica muito complicada as pessoas acham dificuldade de identificar quem é negro quem é branco quando se fala em políticas afirmativas ou pior ainda quando se fala em reparação que são duas coisas que também tem uma grande confusão principalmente dentro do movimento negro o que é políticas afirmativas e o que é reparação e uma muitas vezes é medida com a outra certo e aí nós vimos através do mapa da violência que no Brasil há uma um distúrbio entre os exterminios entre os assassinatos de negros e brancos enquanto os assassinatos de brancos e pessoas brancas se reduz há um gradual aumento no genocídio da população negra e principalmente no extermínio da juventude na população negra e no extermínio da nossa juventude e esses dados ele é demonstrado a cada dia a cada momento nós podemos ver sem necessariamente precisar desses dados do PNAD que quem mora na periferia nós vimos do dia a dia quem é que está seguindo dentro de um caixão quem é que está do nosso lado sendo violentado um genocídio um extermínio direto da sua morte de retirar a vida através de bala faca ou etc e tal ou também em direitos em direitos conquistados ou não só para ter ideia 80,7 para uma número 25 o índice indica que morreram 80,7 80% dos que morreram morreram mais brancos que mais negos do que brancos 80,7 por cento de uma população que no Ceará não que no Brasil geral exatamente no Ceará não há uma redução na morte de jovens brancos mas o aumento é um aumento não muito significativo não há um aumento significativo referente ao homicídio de jovens negros na mesma situação em 2002 no Ceará enquanto o índice demonstrou 130 jovens jovens brancos entre os negros no estado que se diz que não tem negros porque lá a questão não é só de invisibilidade do negro lá é uma negação total até mesmo da existência desse negro quanto constitutor da sociedade cearense enquanto morreram 130 jovens em 2002 morreram 704 jovens negros numa terra que não tem negros em 2005 entre brancos aumentou 14 que foi para 146 entre negros foi para 755 e já em 2008 no último dado enquanto morreu 191 brancos numa terra de brancos morreram de letra festa nós nos unificamos num ponto central que é um sofrimento do racismo que existe preentemente no Brasil essa predominância do racismo no Brasil ela procura-se acentuar que isso não foi uma constituição de 30, 40, 50 anos 50 anos essa constituição de exterminio da juventude negra ela transcede a esses sistemas modernos que nos estão colocando contemporâneos e ainda assim nós vivemos dentro do estado do Ceará e no Brasil nós não temos visto e sim uma política real de combate a esse crescimento perverso de exterminio dessa juventude desse mundo que é o nosso mundo e quando se fala em negros principalmente dentro de uma instituição como o Instituto como o Universidade Federal do Ceará que se busca travar essa discussão dentro da academia nós debatemos sempre com uma grande barreira que é a barreira dessa negatividade de que no Ceará não há preciso não é preciso um trabalho específico em relação a isso que a academia se omente desse debate porque no Ceará realmente não tem isso inclusive há dois anos seis semestres passados a gente em algumas discussões nós tivemos que eu particularmente ao entrar na Universidade Federal do Ceará tive alguns embates principalmente numa academia numa departamento chamada Ciências Sociais da UFC e eu acredito que não só da UFC mas nacionalmente nós temos uma academia cada vez mais eurocêntrica por mais que tentamos romper algumas barreiras de dentro mas a academia continua na defensiva repreendendo e defendendo os direitos de uma determinada elite e essa elite ela não tem não tem demonstrado interesse em realmente ser parceiros pelo menos um pelo do ar que se mostra se demonstra principalmente quando a aprovação das cotas no Brasil embora esse sistema de cotas que foi aprovado e ensinado não não venha atentos ele ainda venha mascarar a presença do governo brasileiro a presença do governo brasileiro em que coloca o social ainda acima da questão étnico-racial assume o racismo no Brasil negando o racismo no Brasil ao mesmo tempo que eu estou admitindo que no Brasil há um racismo é um Brasil tem alguns chamam de preconceito mas a questão é racia é um racismo mesmo dentro da existência do Brasil predominante no que nós podemos ver no dia a dia o nosso governo diz que tem e ao mesmo tempo nega-se a tomar atitudes a fazer críticas reais de combate a isso e quando faz vem com essa maquiagem que tem que tem o sistema de cotas que foi aprovado neste momento onde 50% social e dentro dessas 50% social se vai retirar 25% para a questão de étnico-raciais dentro do Brasil esses 25% para essa camada que nós temos da população negra que não consegue acessar a universidade nós vamos ter que ter uma disputa ferrente ainda mais acirrada entre a população negra para podermos atingir esses 25% e se olhe lá se nós conseguirmos esse número bacana para atingir já que nós estamos sendo mortos antes de chegar no ensino médio nas escolas básicas mas ainda continuamos dizendo com a boca o governo continua dizendo com a boca e batendo com os pés afirmando com os pés que no Brasil o racismo é uma coisa apenas de classe e essa questão ela é muito complexa e problemática porque nós nunca vamos conseguir enfrentar a questão do racismo como algo de concreto real e que precede a própria questão das classes no Brasil ou melhor a questão do capitalismo no Brasil o próprio o próprio essa própria problemática essa própria afirmação de divisão que nós fazemos quando nós requisitamos questões políticas afirmativas ou quando nós requisitamos políticas reparatórias ou a reparação histórica e que logo aqui os os fascistas começam a se estremelos dizendo que nós vamos rachar essa questão ou rachar o Brasil no meio como se o Brasil não tivesse rachado no meio há muitos anos seguindo ainda a noção do plano que foi elaborado no alto da independência do Brasil quando surgiu o plano nacional de como a história seria contada negando-se a existência dessa desse conflito racial no Brasil que continua de certa forma nós dizemos que nós quebramos o mito da democracia racial mas nós continuamos entre a barreira e o véu de que o racismo ele predomina nos nossos espaços e nós sentimos isso a cada a cada momento ainda essa semana foi passando passando na rua os meus cabelos incomodam algumas pessoas a minha forma de agir a minha forma de ser incomoda algumas pessoas e essas pessoas elas falam mesmo que seja de juventude falam abertamente sobre isso mas quando conversas com elas sobre isso elas negam que isso não seja racismo então a nossa guerra ela é é iminente há uma guerra declarada há um conflito racial e isso não pode ser negado de maneira e esses e os números do 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 da violência ele é um instrumento que demonstra o quanto nós estamos em desvantagem porque nós não estamos sendo vencidos só na questão política não é só politicamente no estatuto da igualdade racial esvaziável um estatuto que foi feito escondido lá foi sugado toda a estrutura desse estatuto que hoje não serve não sei pra que ainda estou tentando identificar pra que serve o estatuto da igualdade racial não a mesma coisa na questão da política de cotas onde procedemos para aceitar as políticas de cotas sociais como se as políticas de cotas sociais fossem resolver os problemas de toda a população negra nos liberando da mesma forma como se o racismo fosse predominante em todas as classes sociais e esse discurso ele é batido viermente viermente em cada espaço que eu tinha debatido principalmente dentro de Fortaleza ou fora dela então não podemos em hipótese alguma negar a existência e fugir desse debate porque esse debate ele tem matado nossa juventude tem matado as nossas crianças nas pesquisas tenho feito pesquisa em Fortaleza e na região metropolitana em relação a drogas ao crack que também é uma outra forma de exterminio de nossa juventude e quem está em sua grande maioria acessando ou sendo as vítimas dessa arma perigosa que é o crack são nossos jovens são as nossas crianças e aí eu digo criança adolescentes e os nossos jovens mais velhos em relação aos nossos jovens em relação ao crack e aí já agira não apenas homens mas também mulheres não apenas crianças idosos não só crianças e adultos e jovens mas até idosos estão sendo vítimas do crack no âmbito porque isso está relacionado também com as condições que o nosso povo está jogando então os números eles são bem claros são claros mesmo lá a gente fala algo escuro mas os números são brancos são claros isso demonstra o quanto no dia a dia nossos jovens estão movendo muitas vezes nós estamos deixando as coisas com que essas informações com que os nossos jovens surjam por entre os nossos dedos e muitas vezes nós temos nos negado a enfrentar a coisa de frente porque nós estamos aliados a determinados grupos a determinados governos a determinados partidos que se esconde que diz com as suas palavras assumem o racismo e nas suas práticas demonstram que não estão bem aí para o que está acontecendo para o genocídio do povo negro e mais o externo da nossa juventude e isso está atingindo também as nossas crianças e por enquanto em 2008 acho que pensei hoje mas eu acho que é por aí nós temos que olhar em qual é o lado que nós estamos real e o que é que nós temos que discutir dessas políticas essas políticas afirmativas podem servir como medidas variativas para que nós possamos conseguir atingir algumas pessoas o que é que essa juventude nós temos como salvar essa juventude como buscar ajudar no sentido de fugir desses extremos e não vejo muita alternativa senão dar perspectivas e essas perspectivas não vem a simples e unicamente do falar mas principalmente do agir e essa ação tem que ser em partir do povo negro e esse povo que não pode se vender ou não pode se aliar ou não pode se deixar confitar por determinados valores ou por determinadas ideologias que não é a nossa ideologia Aplausos Aplausos Antes de a gente fechar com a fala do Naldito só fazer uma consultora do que já temos enquanto os argumentos aqui levantarem o primeiro momento que vem da fala do Hélio que está chegando agora e ele falou jornal o quilombo na parte de comunicação como mecanismo de união da população negra No segundo momento tivemos o Arnaldo e Arnaldo trouxe a maneira como o processo externo racista europeu e o processo interno do país fez a desunião da população De novo aqui João Pessoa terceira vez a primeira a gente discutiu o projeto político e a reparação segunda a questão de racismo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do racismo da ideologia de dominação eu nunca falo com alguns conceitos estudiados aqui como promoção da igual social porque eu não respeito mas não acredito que seja possível promover igualdade racial igualdade assim como liberdade ou se conquista ou feito a partir do método que vem sendo feito no Brasil pelos problemas são paliativos que tem muito mais o propósito de dar os anéis para não entender os erros ou seja de apagar a ira dessa negada que é a maioria da população e que se aumentar muito a pressão da panela a gente pode também esse discurso de promoção da igualdade racial tem o propósito de conter um pouco essa pressão ou seja de fazer evasar um pouco essa pressão da panela por isso eu não utilizo esse outro conceito que eu não utilizo é de afrodescendente a impressão que que dá é que a gente está longe da relação com a marquise com a origem e por incrível que pareça esse conceito cabe a qualquer pessoa um cara que tiver até travou distante e for absolutamente louco ele é com a foda ser pergador ou não portanto eu não quero ser confundido com essa matéria porque eu luto contra o racismo é esse o aspecto que eu acho fundamental que choca muita gente quando a gente trata dessa mulher olha que discriminação e preconceito são formas amenas de se referir ao racismo a rigor o racismo quer dizer a discriminação preconceito e racismo não são sinônimos o racismo é as duas coisas e muito mais que a gente viu aqui nas várias manifestações como é que o racismo se manifesta na vida cotidiana e prática das pessoas o racismo ele impede que a imagem do livro seja regulada a comunicação o racismo permite que concessões públicas de televisão que tem toda uma legislação para isso tem toda uma legislação para isso permite e não caça essa concessão de quem faz proselitismo racista ou proselitismo religioso conegando as outras religiões sobretudo religião de origem afro-americana o racismo promove golpes de estados promove organizando golpes de estados subvertendo a vida e impedindo que a democracia se faça e as pessoas se organizem ao seu modo para poder construir as suas vidas e o racismo por incrível que parece o racismo mata o controle social político e econômico com o intuito de impedir que um determinado setor da população com características raciais indesejadas por aqueles setores que dominam que são as elites dessa sociedade em questão com o intuito de impedir ou de manter o poder político e econômico e não dividi-lo com aquele setor que não é o setor dominante na atualidade afinal esse é o conceito de racismo da ONU qualquer ação que tenha por origem a diferença racial que impeça que as pessoas adquiram direitos ou adquiram ou disputem poder ou que algo mesmo ou que ou que ou que seja ou que tenha o propósito de manter o poder na mão dos mesmos que se que se encontram no controle do aparelho político econômico esse é o conceito da ONU isso são as descrições que a gente pode ouvir aqui ao longo do dia de hoje agora eu não acredito que nós possamos extirpar o racismo das nossas vidas e da humanidade não acredito que a gente consiga eliminar o racismo no Brasil ou na Terra não acredito na verdade as guerras as guerras as lutas que a gente vai fazer os combates que a gente vai dar cotidianamente eles vão de algum modo de algum modo ter eles podem de algum modo ter algumas vitórias que provocam um certo controle sobre as ações racistas e sobre a agressão ou a manifestação racista no entanto ele não impede elas não impedem que o sentimento permaneça de alguma maneira vigente de algum modo escondido e se revelando em um momento posterior na época da ditadura os militares diziam que o preço da liberdade é eterno de divancar isso estava se referindo aos comunistas eu pegando essa questão eu queria dizer o seguinte que a possibilidade objetiva da gente controlar o racismo é a permanente consciência organização e mobilização nossa porque se nós relaxados minimamente o racismo retorna eu tive a oportunidade de fazer uma análise sobre os resultados da eleição americana democrática do Brasil republicano nos últimos quatro últimos pleitos do presidente americano e o seguinte que o fato do Urbano ser eleito em absoluto quer dizer que acabou o racismo no Brasil os números eleitorais dos segmentos sociais americanos comprovam nitidamente que o racismo nos Estados Unidos apesar da eleição do Urbano não só aumentou como se assim houve ao longo desses anos e o Urbano não tomou nenhuma medida não teve capacidade e força perante o sistema de fazer qualquer mudança por exemplo de colocar as vítimas do fascismo americano dos anos 60 que são todos os militantes dos patrões negras que estão todos na cadeia de maneira ilegal sem provas e muitos deles no corredor da morte ele não deu perdão a um dos caras nos últimos anos com Bush pai Bush filho e tal isso de mesmo movando os problemas de pobreza e miséria nos Estados Unidos ampliados de maneira incrível ué mas a democracia formal burguesa e liberal americana não resolve o problema da convivência entre os povos e o problema da distribuição da fiquência então temos aqui uma contradição das mais graves que se a gente não conseguir entender efetivamente a gente vai continuar apostando em medidas variativas achando que elas solucionam quando na verdade elas têm apenas o propósito de dar os agentes de tirar um pouco de pressão da panela mas efetivamente não tem o propósito de resolver o problema eu quero deixar muito claro que eu tenho como um marxista paulista em um dos casos que eu considero espetacular ele diz o seguinte que a contradição reforma e revolução é o seguinte é bobagem quando se tem força se faz revolução quando não se tem força se faz reforma só que o papel do reformismo sobre a perspectiva dos setores oprimidos tem que ser colocar em xeque desmascarar o papel da burguesia o papel das elites que dá uma mão e tira com a outra nós temos que fazer com que a população compreenda esse processo porque é isso que faz avançar a consciência a organização e a concepção de unidade dos oprimidos contra o inimigo a ser claramente identificado então eu não sou em princípio contrário que haja as tarefas políticas que são inoperantes mas eu acho que a gente tem que utilizá-las e apontar o tempo todo que elas são insuficientes que elas não resolvem que elas são postergadas que elas são maltradas bom só para resumir essa história as cotas nós conquistamos as cotas não a exploração dos territórios das colombolas nós conquistamos na constituição de 88 graças a uma grande mobilização assim como outros a lei de 10.169 e outros graças a uma grande mobilização do governo brasileiro entretanto entre o governo Fernando Henrique os dois governos Lula e hoje o governo Dilma 10.17 comunidades acombolas foram tituladas 186 estão em processo 157 estão em processo de e ainda nós nos confrontamos com debates lamentáveis o Estado brasileiro governo Dilma do lado da Marinha através dos seus organismos AGU Casa Civil Ministério da Defesa e Marinha atacando uma comunidade pau-pérrima em defesa de negros em Salvador porque querem as terras porque as terras valorizaram enquanto não tinham valor não mexeram muito com eles mas agora querem ir fora das suas terras a comunidade do clão dos macacos o que é isso? isso é racismo e o que é racismo? o racismo te impede de dizer o que você é o racismo te impede de viver o racismo te impede de cultuar as tuas ideias as tuas origens a tua história a tua cultura o racismo te anula enquanto indivíduo e o racismo te elimina politicamente devido a conveniência das elites que estão no poder que querem todo o privilégio de dirigir ou se apropriar do produto social daquela nação para o seu plano de benefício e é aqui que a gente começa a fazer uma discussão que é velha não é nova incluir essa mão de obra com mais de um processo produtivo e é aí que a gente constata uma questão fundamental e que eles não escondem de jeito nenhum que horas se for preciso ou melhor pelo quadro atual o mundo não comporta todos esses seres humanos o processo produtivo não consegue efetivamente resolver essa mão de obra toda e é preciso e é preciso eliminar parte da população gente isso também não é novidade as terras sempre aconteceram em momentos turbulentos desse processo de modificação da produção das relações econômicas do mundo nesse instante nesse instante quem é a vítima prioritária do sistema econômico do modo de produção novo do neoliberalismo é o momento em que eles começam a falar em esterilização é o momento em que eles começam a iniciar um processo de eliminação física através dos grupos de extermínio no Rio de Janeiro e São Paulo não era tanto no Nordeste porque até então o Nordestino ia para o Sudeste mas se abatia em cima do negro e do Nordeste de uma maneira seletiva e a pobreza cada vez maior vai gerando conflitos em que os políticos do Estado não tem interesse em resolver porque necessita de muito investimento para isso ademais para seguir se ocorrer tanto o voto dessa massa desinformada é preciso mantê-la na desinformação é por isso que não há implemento de emprego não há melhor salário não há melhor escola não há melhor educação e o seguinte e a educação de qualidade se desloca para privatização da educação e a universidade passa a ser um espaço fantástico para que as classes médicas e a burguesia continuem suprindo a gerência do seu processo de opressão do seu processo de gestão do Estado burguesa e capitalista a princípio a gente podia pensar que assim que essas coisas aconteceram no Brasil e elas acontecem por acaso mas não quem pensa o planejamento para o dia seguinte somos nós que somos duros a gente vende o almoço para comprar a janta não é isso que o pessoal costuma dizer porque o capitalismo não o capitalismo se planeja a longo prazo o capitalismo sabe como é que vai intervir na economia de que forma em que percentual de lucro daqui a 50 anos nós é que não sabemos os capitalistas sabem rigorosamente o que aconteceu estava embaixo das nossas vistas e nós nunca unimos um fato com o outro quanto tempo tem? sim nós nunca unimos um fato com o outro a a mesma distribuição racial do trabalho e hierarquização do trabalho acontece desde o liberalismo de 1760 ele acontece embaixo dos nossos olhos a gente estuda a história a economia política e não consegue daí retirar esse essa religião por quê? porque não há esse propósito na academia na intelectualidade e o seguinte e a militância do movimento negro é um reflexo do que é moda no meio intelectual e na academia então não se consegue tirar conclusões e o seguinte e aí a gente observa uma questão que é fundamental os países centrais há séculos começam o processo de internacionalização de imperialismo econômico em cada momento histórico eles se apropriam daquilo que é mais rendoso e para além dos países centrais vai ficando as franjas os restos dessas relações econômicas sejam elas do ponto de vista financeiro seja ela do ponto de vista do comércio exterior seja ela enfim de qual e quais são as relações econômicas bom num movimento da história o mercantilismo é é o trânsito de todo tipo de mercadoria que promove a população o escravismo é utilizado como parte desse processo para enriquecer algumas dessas nações centrais com o fim do escravismo há um fato inegável que é o seguinte nós negros que eu não ajude a gente não temos o mesmo direito não temos o mesmo direito que as nações centrais que os povos centrais então para nós sobram as franjas dessas relações de produção dessas relações de produção desse processo de distribuição de riqueza no mundo e a nós compete a partir de então a menor parte a pior parte das riquezas que circulam no mundo então veja quando o 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 faz a revolução acompanhando a máxima da revolução francesa ninguém conhece a nação haitiana há um amigo meu que disse o seguinte que há uma trama internacional que está bem estelhada na situação do Haiti que mostra que não era para chegar nas nossas mãos o resultado do progresso da unidade e sobretudo não era para chegar nas nossas mãos o dinheiro e ele repete isso com uma frequência enorme mas ele não consegue avançar nesse caso assim isso começou a incomodar o que é isso eu conseguia até identificar de quem é que ele estava falando mas não conseguia identificar do ponto de vista é é é é é é é é como é que essa coisa se instala e a coisa tem a mesma lógica da divisão racial e hierarquização do trabalho que é a divisão racial e hierarquização da produção os países líderes econômico e politicamente europeus tem o direito exclusivo de negociar com aquilo que é mais caro com aquilo que tem maior poro entregado hoje e e e e e Obrigado.